Oi, eu sou Hortência Moreira, artista visual. Tô aqui na Vila Cultural passando pra falar sobre a minha mostra individual lapidário. E essa mostra, ela faz parte de um processo de imersão que eu fiz tem seis meses que eu tô imersa, produzindo. Todos esses trabalhos que estão expostos aqui, mas alguns que eu deixei pra lá também. E aí eu gostaria de convidar vocês, todo mundo, pra prestigiar esse espaço, que pra mim eu tenho uma relação muito afetiva com ele. Que a minha última individual que eu fiz em 2017 foi aqui também na Vila Cultural. É um espaço central, que é muito de fácil acesso. Então, assim, eu tô fazendo esse convite aqui. E a mostra tá bonita, reúne trabalhos dessa minha imersão. Tchau! 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 Obrigado.